O que que tu fazia antes do YouTube? Eu trabalhava em uma mineradora, era gerente de vendas e marketing em uma mineradora. Caralho, que da hora. Era da hora, era da hora. Gostava pra caramba do meu trabalho. É muito louco, assim, nada a ver com o que tu fazia. Nada a ver, nada a ver, total. Absolutamente nada a ver, cara. Qual era a sua rotina lá no trabalho? O que que tu fazia? Você conversava com muita gente? Eu vendia pedra. Não, real mesmo. Aí o Sacani, que é geólogo, tá lá embaixo, ele vai dormir falando pedra. Os caras fumavam muito, fumavam muito. Fumavam muito. Não, a gente vendia minério de manganês, liga de ferro-níquel, ferro-manganês também, que, assim, é meio que... Vamos supor, você tem um aço, tá? Mas não é só... Ah, é aço. Tem diversos tipos de aço. É feito de liga, né? É feito de liga. O aço é um negócio composto com vários mercados. Então, assim, depende do tipo de uso que você quer ter por esse aço, você vai ter uma composição de liga diferente. E a composição de liga é você, literalmente, você tem uma receitinha de bolo, vai tanto de tal ingrediente, tanto de tal ingrediente vai sair esse resultado, tá? Então, eu vendia partes que compunham essa receitinha do bolo para trazer diferentes tipos de aço. Para quem que era o cliente? As siderúrgicas aqui no Brasil, a Uzi Minas, a CSN, o pessoal da CSP lá em... Perto de Fortaleza, lá. Todas, cara. Aí você negociava os preços, fala assim, ó, esse minério aqui está barato, porque teve uma exploração nova aqui na França. Então, a minha... A empresa que eu trabalhava é uma... Join Venture, inicialmente meio que entre o governo francês e o pessoal do Gabão, tá? A mina de manganês era lá no Gabão. Então... E a gente era líder de mercado nas Ferroligas. Então, na verdade, eu vou falar com sinceridade. Meu trabalho era mais um pouquinho a parte de... Fazer um social mesmo, tá? Era isso. Eu botava um terninho, ia lá trocar uma ideia, levava o cara para almoçar. A gente lá de terninho, lá, falando assim... Não, esse metal aqui é pica. E era mais nesse sentido, cara. A gente tirava os pedidos. A gente, lógico, a gente fazia um trabalho, técnico por trás, porque você convencer o cara de que entre a sua pedra, que é um pouquinho mais cara, é melhor do que a pedra que o cara vende aqui, é um pouco mais... É um pouco... Tem esse lado. Mas como o nosso material era o... A gente era o líder de mercado mundial, a gente tinha volume para jogar no mercado, então dava para disputar preço e a gente tinha uma qualidade superior. Então ficava... Não era tão difícil assim tirar os pedidos. Mas eu entrei na empresa e a gente... Assim que eu entrei, a gente pegou uns 5, 6 clientes novos, assim, que o faturamento da empresa... É, e quando é um cliente desse tipo de empreendimento, é um cliente, tá ligado? É, e é parceria de longo prazo, assim, né? Então, você entra no negócio, você só vai sair se você fizer uma cagada ou se tiver alguém que está vindo muito forte. Então a gente... Acho que o pessoal... Eu não sei, faz tempo que eu não falo. O meu ex-chefe, muita gente boa, Daniel, se estiver vendo por acaso, estamos juntos. Ele foi para a França, então eu não sei mais muito do dia a dia do escritório aqui. É um escritóriozinho pequeno, cara. É, tinha 5 pessoas, mas a gente faturava muito. Tipo, centenas de milhões. É, chegava centenas de milhões. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri